Baiana Uma cidade louca Baiana é aquela Que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe Dá nó nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca A falsa baiana Quando cai no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita Oba! Salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta Quando uma baiana Quebra direitinho De cima e embaixo Revira os olhinhos E diz, eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta Quando uma baiana Quebra direitinho De cima e embaixo Revira os olhinhos E diz, eu sou filha de São Salvador Baiana que entra na roda Só fica parada Não canta, não samba Não gole nem nada Não sabe deixar Uma cidade louca Baiana é aquela Que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remexe Dá nó nas cadeiras E deixa a moçada Com água na boca A falsa baiana A falsa baiana A falsa baiana Quando cai no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita Oba! Salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta Quando uma baiana Quebra direitinho De cima e embaixo Revira os olhinhos E diz, eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta Quando uma baiana Quebra direitinho De cima e embaixo Revira os olhinhos E diz, eu sou filha de São Salvador Eh, eh 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 Eh, eh